Oi pessoal, meu nome é Cássia Regina, sou professora de Física aqui pelo Pré-Vestibular Social do CEDERD e a gente vai trabalhar o capítulo 12 da nossa apostila que fala sobre gravitação. A gente já começa com uma foto aqui iniciada mostrando o sistema solar, a nossa estrela, Sol ali ao fundo, corzinha amarelada. E a gente retorna para aquela história que foi contada no capítulo 11 de Isaac Newton, que fala sobre a lei universal da gravitação, onde ele observa uma sã caindo e tudo mais. Aqui, uma coisa que a gente precisa observar é que das leis de Newton dele, essa física newtoniana, ele aplica para alguns planetas estrelas que eram observáveis já na época dele e ele consegue formular a lei da gravitação universal. A gente vai relembrar aqui a força da gravidade que pega qualquer objeto próximo à Terra que possui massa e ele é atraído para a Terra. Então, a gente tem aqui a mesma figurinha, a gente tem aqui representado pela força peso, então o elefantinho tem um peso, ele é atraído à ação e na reação nós temos aqui no centro da Terra, tudo bem? Essa figurinha, esse anunciado, estão na sua postilha e você precisa ter uma observação seguinte. Nós temos dois corpos com diferentes massas, diferentes raios, mas o mais importante, a distância do centro de um corpo até o centro de outro corpo. E elas duas juntas, desculpa, essas informações todas juntas, elas trazem para a gente uma forma de calcular essa força aqui de atração gravitacional entre esses dois corpos. Claro que quando a gente pensa numa força gigante de atração, que é, por exemplo, o que a gente mantém, a Lua orbitando a Terra, a gente está falando de grandes massas, a gente não está falando, por exemplo, eu e meu boy magia, ok? Quando a gente pensa nesses dois corpos, nós temos massa, sim, temos atração, sim, mas essa atração gravitacional, ela é pequenininha, tá? Então, observando esse enunciado, a gente tem a força F com que dois corpos se atraem é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Então, o que ele quis dizer? Quanto maior a massa de um corpo, maior a força. Quanto maior a massa do outro corpo, também maior a força. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, vamos olhar a formulazinha aqui. É isso aqui. Quanto maior as massas, o produto delas é diretamente proporcional à força e é inversamente proporcional à distância entre os centros desses corpos ao quadrado, ok? Como a gente escreveria isso, né, proporcional e tal, não é deste modo. Matematicamente, não é assim. Eu já lhe apresento completamente essa lei da gravitação, essa fórmula já pronta. E para que ela deixe de ser proporcional e se torne essa fórmula, surge essa constante aqui, que é a constante da gravitação universal. E aí, muito amor no coração para este número. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Nm² por kg². É um número que, geralmente, as provas precisam informar. A gente não vai para a prova sabendo esse número, mas a gente precisa saber que ele existe e aonde a gente enfia na fórmula. Ok? Então, como exemplo, nós temos dois corpos aqui, Mzinho e Mzão. Ah, eu quero fazer uma pausa e mostrar uma coisa para vocês. Novamente, nós vamos trabalhar o FET. O FET tem outras coisas relacionadas à gravitação. Ele tem, por exemplo, com as ondas órbitas do Sol com a Terra, da Terra com a Lua, da Terra com o satélite e da Terra com o Sol e com a Lua. Você tem, assim, como é a interação deles. O que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, em específico, porque ele trata melhor essa fórmula que eu acabei de falar. Então, olha só. Esses dois corpos estão nesses pontos. Eu vou colocar... Eu vou esconder os números que tem aqui. Você pode botar os números aqui por extenso. Você pode colocar em notação. E eu vou esconder. Vou deixar eles assim. E a gente pode variar as massas aqui conforme a gente quiser. Então, eu posso deixar com 10 quilos e outra eu posso deixar com 1.000 quilos. Você vê aqui, mais ou menos representado pelo tamanho. Eu vou deixar os dois mais ou menos com, sei lá, 200 e 300 quilos. E a gente pode regular a distância entre esses dois caras, ok? E aí, isso vai mostrar claramente o que aquela fórmula significa. Quanto maior a massa desses corpos, observa aqui essas setinhas que representam as forças de interação que eles. Conforme eu aumento a massa de um dos corpos, a força, a ação e reação dos dois, ela aumenta. Diminui, diminui. Se eu aumento essa daqui, eu aumento. Então, quanto maior a massa, maior a força. E aí, a gente vem com o inversamente proporcional. Então, olha só. Quanto maior a massa, maior a força. Diretamente. Quando a gente pensa no inverso, quer dizer, inverte. Quanto maior a distância, se inverte, menor a força. Então, quanto maior a distância, menor é essa força. Então, se eu deixo eles muito pertinho, a força vai ser muito alta, ok? Então, uma distância pequena gera uma força grande. Então, eles se afastam, ok? Então, aqui a gente pode brincar. Olha só como que as forças crescem pra caramba. Aumentei as massas, diminui a distância, é uma força muito alta, ok? Aumentei aqui a distância, essa força diminui. Tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo. Você encontra no FET. É bom dar uma olhada. Não são difíceis. São extremamente intuitivos. São extremamente intuitivos. E estão, olha, em português. Então, dá uma olhadinha. Voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a gravidade, ok? Ver de onde a gente tira tudo isso. Temos os nossos mesmos elefantinho e terra. O elefantinho vai ser representado como Mzinho e a terra Mzão. Essa força aqui, tá? É a força peso. E a gente tem a nossa força aqui de Newton. Nossa força gravitacional expressa deste modo. Então, o que a gente tem? A distância entre o centro desses dois corpos, Mzão e Mzinho. E o G? O G não importa. O G é o G pra fórmula. Se eu tô falando eu e o boy magia, terra e sol é o mesmo G. E a gente pode pensar no seguinte. Essa força de atração gravitacional entre esses dois corpos, a gente chama de peso aqui na Terra. Como se tira, enfim. E aí eu posso arrumar desse jeito. Tiro o Mzinho, troco de lugar com o G. Só isso. Não é nada. E aí, isso tudo aqui, essa fórmula é quase P igual a M vezes o G da gravidade. O que eu posso fazer? Pegar isso aqui, ó, tudão e chamar de G. Isso aqui é o G. Aceleração da gravidade. Então, essa fórmula estendida que a gente tem, grande, ela é a fórmula correta. Ela tá super de acordo. Mas a gente tem como dar uma compactada nela. E aí, quando você compacta, e aí, geralmente a gente aplica isso, a ação aqui na Terra, especificamente, a gente pode substituir isso tudo por gravidade. Só precisa ser a gravidade da Terra? Não. Da Lua? Sim. De Marte? Sim. De Júpiter? Sim. Qualquer uma. Elas servem. O G vai ser sempre o mesmo? O G vai ser sempre o mesmo. O que a gente vai ter de diferente? A massa, massa da Lua, massa da Terra, massa de Júpiter. Ok? Aqui, mais o que eu falei, gravidades e órbitas, que falam sobre as interações aqui do Sol, da Terra, da Lua e de um satélite, onde você altera a massa, essas coisas. Tem uma olhadinha muito bom. Agora a gente vai falar sobre as leis de Kepler. Nós temos aqui Kepler, tá? E tem três leis específicas. Essas leis, a gente usa elas muito pontualmente, tá? Mas é bom a gente saber elas para realizar a prova. A primeira lei é a lei das órbitas. Então, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, estando o eixo posicionado em um dos focos da elipse. Então, vamos com calma. Elipse. Parece-se oval, elipse, com dois eixos, vertical e horizontal, com dois focos. Aqui, ok? Aqui e aqui. Foco um, foco dois. Em um desses focos, a gente vai ter o Sol. Então, por exemplo, aqui está o Sol. E aqui, descrevendo a elipse, então aqui, rodeando, nós temos, por exemplo, a Terra. E aí, no mesmo rolê, nós temos, numa elipse maior, nós temos Marte. Ok? Numa elipse menor, nós temos Mercúrio. Então, eles realizam ali a órbita realizada. Essa translação ao redor do Sol é feita no formato de elipse. Então, é isso. Nossa primeira lei das órbitas. É isso que funciona. Precisa lembrar. É só isso. Sim, é só isso. Mas é muito importante. E aqui nós temos exemplos. Estão em inglês. Segunda lei de Kepler. Lei das áreas. Áreas varridas pela reta que liga o Sol aos planetas são iguais para tempos iguais. Então, vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem o Sol em um dos focos. Para a lei das áreas, o outro foco não é relevante. Não é relevante, óbvio. Mas, aqui na figura, acho que mais vai confundir do que ajudar. Então, ó. Essa reta que liga o planeta ao Sol varre aqui uma área. Então, varre todo esse espacinho aqui, essa área, A1. E, neste outro caso, ele começa aqui e varre toda esta área A2. Perceba aqui que para tempos iguais, A1 é igual a A2. É isso, a lei das áreas. E aí, a gente precisa avaliar umas coisas. A primeira delas. Inverno e verão. Nós temos os nossos lindos solstícios de inverno, solstícios de verão. O que a gente tem aqui? Temos o periélio e o afélio. Como o nosso Sol está em um dos focos, existe um ponto dessa elipse que é mais próximo dele do que todos os outros. E um ponto que é mais distante. O ponto mais próximo é o periélio. O ponto mais distante é o afélio. E aí, a gente pensa no seguinte. Beleza. Por que a gente tem verão? Porque a gente está em um ponto mais próximo. Por que a gente tem inverno? Porque a gente está em um ponto mais distante. Não é por isso que a gente tem inverno e verão. Por que a gente tem inverno e verão? A terra, está ali. Gente, vamos partir do princípio. Pedir para os senhores para partirem do princípio. Que a terra é meio ali mais próxima do redondo do que de outro formato. Então, a gente, pensando aqui, a terra, o eixo dela, a gente pensa no vertical, não é o eixo da terra. O eixo de rotação da terra é esse inclinadinho aqui, 23 graus para o lado. Ok? Para a direita. Então, quando a gente, aqui o eixo de rotação, quando a gente tem aqui o sol, está com seus raios solares, eles são aqui, aplicados nesse sentido. Está vendo? Em algum momento, os raios batem no hemisfério sul e no hemisfério norte de diferentes formas. Em outro, aqui no hemisfério sul, você tem verão. Por quê? Vê a inclinação. Os raios estão mais próximos aqui, do hemisfério sul e mais distantes da incidência deles, do norte. A incidência, perdão, a incidência é menor no hemisfério norte. E neste caso, aqui pelo eixo de rotação, a incidência no hemisfério norte é maior do que no hemisfério sul. Temos o sol aqui fazendo esse serviço. Ok? Está na sua postilhinha. E a terceira lei de Kepler, que é uma das leis que realmente a gente pode ali colocar mais números, realmente fazer mais contas. Além lá daquela primeira fórmula de Newton. Aquela dali é um dos nossos carros-chefes. Terceira lei de Newton. Lei dos períodos. O quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio de suas órbitas. E aí a gente precisa fazer, primeiro, entender. Segundo, fazer algumas observações. Então, o que eu queria dizer? O período de revolução de um planeta em torno do Sol. Então, seja o tempo para dar a volta em torno do Sol. Terra, um ano. Ok? É proporcional, então, sobre o cubo do raio, o cubo do raio de suas órbitas. E aí vamos aqui para uma figura que a gente já tem aqui. O que a gente acabou de falar na lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler? A gente está trabalhando com elipses. Então, a gente não tem um raio. O raio quem tem é a circunferência. Então, quando ele fala, ele é bem específico com o seguinte. Esse raio vai ter que ser um raio médio, um raio aproximado. Porque se ele é uma elipse, ele não tem um raio específico. Quem tem é a circunferência. Então, a gente vai pegar essa elipse e vai aproximar um raio para ele. Ok? Senão, não tem como trabalhar. Então, na terceira lei de Kepler, você precisa achar um raio médio lá da primeira lei da elipse para poder colocar aqui. Até aí, ok? Resolvemos a elipse circunferência. E isso sempre vai ser um valor constante para todos os planetas do mesmo sistema. Então, para todo mundo aqui que está fazendo a voltinha, né? Está dando ali, transladando ao redor do Sol. Dentro desse mesmo sistema, o nosso sistema solar, por exemplo, sempre vai dar o mesmo valor da constante. Então, eu posso dizer que período para dar a volta ao quadrado sobre o raio médio ao cubo da Terra é igual ao de Júpiter. É igual ao de Saturno, que é um glamour. Ok? A gente pode afirmar isso. Não tem problema. Desde que eles pertençam ao mesmo sistema. Então, tem um outro sistema dentro da nossa galáxia que está orbitando uma outra estrela. Mas é todo mundo ali orbitando a mesma estrela. Então, todo mundo lá daquela estrela vai ter exatamente o mesmo valor aqui da constante. E o da nossa estrela vai ter o nosso. Precisa ser igual? Não, não precisa. Tem que ser. Não, não tem que ser igual. Mas para o mesmo, precisa ser. Ok? Então, eu espero que os senhores tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me chamar. Cássia Regina. Já tem o meu Instagram. Já foram muitas alvas. Acho que vocês já me acharam. Tá bom? Beijo. Tchau.